Música Como eu já tinha passado o fim de semana todo e a metade desse dia procrastinando Pensando em mil coisas que eu poderia ter feito, que eu queria fazer Mas simplesmente não conseguia motivação nenhuma Eu resolvi levantar e cuidar um pouco de mim Pra tentar não perder o resto do dia deitada numa cama e rolando a tela de um celular Música Música Se isso vai mudar alguma coisa eu não sei Mas pelo menos eu me distraí e não fiquei o resto do dia no celular E com certeza isso vai fazer alguma diferença no meu dia de amanhã Nem que seja uma mínima diferença no dia de amanhã Nem que seja só pelo fato de não ter ficado o dia todo no celular Só metade dele Olha o resultado como ficou Eu achei fofo, gente Desconsidera essa daqui Só tem a metade da unha e eu tive que pintar a pele aqui, ó Mas eu achei que ficou fofinho Já anoiteceu, não deu tempo de fazer tudo o que eu queria, né? Mas pra quem procrastinou o fim de semana inteiro E a metade desse dia Eu já estou me sentindo bem melhor Ainda deu uma limpadinha na minha sobrancelha Porque como ela não tava tão cheia Ainda não tá naquele ponto de desenhar Então só deu uma limpadinha mesmo E amanhã eu já vou acordar melhor com certeza Eu vou me arrumar já já pra ir treinar E consequentemente ser mais produtiva amanhã Porque se eu deixo me levar e não tomo nenhuma atitude Fico o resto do dia hoje na cama Aí amanhã ia ser a mesma coisa E acaba sendo um efeito dominante Fui treinar toda feliz hoje que era treino novo Falei hoje eu vou arrasar no treino Nada melhor que começar a semana-feira com treino novo E ele que me arrasou, gente Quase que eu coloco as tripas pra fora Porque eu me alimentei muito mal, né? Esse final de semana E foi um treino pesado Olha, eu fiz só três exercícios de cinco No terceiro eu parei na metade Desnorteadinha, toda me tremendo Minha perna e querendo vomitar E tortura, meu Deus, foi horrível Me deu cara branca Olha minha boca quando tá Branca Branca, branca Ah, olha isso Me tremei todinha Agora me alimentar bem Já que eu tô melhor da gripe E botar quente nesse treino Que ele vai me dar resultado Tô sentindo Música 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 Obrigado.